Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é a Dora e hoje eu trago mais uma palavra de Deus para edificar a sua vida. Peço a você que se não for inscrito no canal se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe o seu comentário. Isso é muito importante para que o YouTube reconheça e leve esse vídeo para mais pessoas. A palavra de hoje está em Salmos capítulo 37 versículo dos 6 ao 7 e diz o seguinte. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa mal desígnios. Amados, por pior que seja, você não deve ser desencorachado pelo que vê no mundo, porque Deus está sempre com você. Continue a encontrar consolo na presença de Deus. Confie nele e saiba que os ímpios terão seu dia. Deus sempre prosperará seus filhos na terra e no céu. Não fique com medo do dia de amanhã. Deus há de providenciar tudo o que você necessita, tudo o que você precisa, seja material, seja espiritual, seja financeiro, seja de ordem familiar. Deus sabe todas as coisas. Ele jamais deixará você sem uma resposta. Confia neles, amado. Acredita que o Senhor é contigo. Ele está no seu caminho, Ele está ao seu lado, Ele está lhe protegendo, Ele está lhe orientando. Ouça a voz de Deus. Escute o que Ele tem a lhe dizer e acredite. Tenha fé. O Senhor é contigo em todos os momentos da sua vida. Vamos orar. Pai Celestial, sou grato porque sei que não importa o que eu enfrente nesta terra. Nada me separará do amor que você tem por mim. Quando eu for zombado, insultado ou condenado ao ostracismo por ter escolhido segui-lo, embora possa me machucar, não falharei na minha fé, porque seu amor é minha força. Você me fornece a paz que eu preciso. Você me lembra da glória que virá. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.